Olá internauta, Talk TV entrevista no ar hoje. Você já sabia, a gente estava aqui há meia hora conversando, uma edição especial, Raquel Scherazade. Por que a opinião de um jornalista ela é tão... causa tanto ainda nos meios de comunicação? Não deveria ser comum isso? Eu acredito que sim, eu acredito que os veículos deveriam ter a liberdade de expressão. Acho que os profissionais de imprensa que trabalham com a liberdade de expressão deveriam poder se expressar sem que isso macule a carreira de nenhum jornalista. Existem jornalistas que não gostam de opinar, preferem não ir por esse caminho, mas existem outros que gostariam de influenciar. Você é um formador de opinião? Como é que você é um formador de opinião se você não demonstra a sua opinião? Se as pessoas não sabem com quem estão lidando? Incomoda para o jornalista virar notícia? Olha, me incomodou bastante já. Hoje eu já lido de outra... da mesma forma que as críticas. Hoje eu já lido de uma forma mais madura, mas quando eu cheguei aqui, nossa... E principalmente as falsas notícias, né? As fofocas... Que é o que o Cheiro pergunta aqui. Ele fala assim, o que você achou desse boato sobre você e o Danilo Gentil? Gente, eu já esclareci isso. Inclusive eu falei no Morning Show com o Tonholli, o Danilo também. Assim, eu adoro o programa do Danilo. Sempre gostei do humor que ele tem. Ele é uma pessoa leve. Uma pessoa muito respeitosa. Uns bastidores super tímidos na dele ali. Mas é uma pessoa que eu gosto, uma equipe que eu gosto, que é a equipe do De Noite. Eu adoro estar lá no De Noite. Fui várias vezes ao De Noite. Talvez por isso as pessoas tenham... Tenho associado. Já participei de outros programas. Programa do Céus com o Danilo também. Hoje a gente tem três talk shows. Você é uma jornalista, deve adorar assistir talk show. Jô Soares, Danilo ou Porchat? Ai, gente. Porchat, nunca nem assisti, nem pretendo. Não gosto dele. O Jô, acho que já teve sua fase. Eu sou suspeita, eu gosto muito do Danilo. Eu gosto muito do jeito que ele trata o entrevistado, o respeito que ele tem com todo mundo. Apesar das brincadeiras e as brincadeiras que ele tira com o entrevistado. Tudo aquilo é de uma forma respeitosa. Às vezes pode parecer não ser, mas ele é uma pessoa muito cuidadosa. Ele conversa com você, ele pergunta se você está afim de brincar, se está afim de entrar na nossa.